Eu vi vocês falando aqui no chat, vocês estavam falando do Sr. Valdir com Y, da Bajad. Eu digo para vocês, eu caguei para a Bajad. Eu caguei. Eu cheguei lá no stand da Bajad no sábado e eu vi lá a Dominar 400 com as três velas. De acordo com o meu querido Android Maratini, é uma moto com três velas. Vocês viram como os caras são cretinos da Bajad mesmo. Os caras falando de moto de uma vela e levaram a moto com três velas para lá. É muita doideira, né? Nada de novo. Botaram as três motos que eles têm lá, um stand bastante enxuto, bem simples. Não vou fazer crítica ao stand nem nada, é o que eles tinham para hoje, tá gente? Era o que tinha para hoje. Está tudo certo, né? A Bajad apresentou o que ela tinha. E aí eu vi a palestrinha do seu Valdir com Y. Ele fez uma palestrinha. Aí é engraçado, deixa eu só contar a história aqui antes de fechar. É engraçado que parece aquela van premier de desfile. Que eles botam, parece, eu acho, tá? Eles botam cadeira marcada com o nome de fulaninho, fulaninha, 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 fulaninha. Aí a turma da frente, sabe? Que fica, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Fica aquela turminha da frente, que são os famosinhos. E o resto, né? É muito engraçado. Chega a ser patético. Obviamente que eu estava olhando ali de longe, vendo seu Valdir lá. Seu Valdir com Y é o oil man. Ele é o oil man. Eu conversei com uma pessoa, obviamente que eu não vou dizer quem é. E aí essa pessoa, ela me disse assim, a pessoa é muito querida por mim, por sinal. Eu gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa me disse assim, ó, se você acha que fulano é ensabonetado. Não era o nosso querido Marcello Saboneto da Honda, não. Mas falando desses CEOs, country managers, esses dirigentes, né, de Zerda, das montadoras. Aí ele falou assim, se você acha que fulaninho é viscoso, é ensabonetado, ele é escorregadio, é porque você não conhece, você nunca viu uma palestrinha do seu Valdir com Y. Porque ali é o mestre do media training. Ali é o homem mais sabonetado do mundo. Aí o rapaz, eu quero ver. Aí quando chegou na hora da palestrinha, ele foi lá falar das coisas, tudo. Aí, peraí que o Edu tá me dizendo aqui, ó. Tá, Edu tá me corrigindo, dizendo, teve novidade. Obrigado, Edu. Edu fez o dever de casa, eu não fiz. Edu me informou que sim, teve novidade. ABS na traseira da Dominar 200 e 160. Ele tá dizendo que é novo. Desculpa, gente. Obrigado, Eduzinho. Edu do canal Mototrend tá me puxando a orelha aqui, dizendo, sim, teve novidade, a linha Dominar 200 e 160 com ABS na traseira, ou seja, mais segurança. Parabéns à Badiagem do Brasil, tá? Isso é importante. Obrigado, Eduzinho. E Edu tava lá comigo, inclusive. Não, nesse dia, não. Edu não tinha chegado. Edu estava em Aruba. Estava em Aruba, fi. É, é. Chegou no dia 6. Mas eu tava com o Cabral. Inclusive, Cabral guardou o lugar pra mim, mas eu não consegui chegar a tempo. Mas é o seguinte. Aí lá no dia da palestrinha, no dia 5 mesmo, o Seu Valdir Coempsil fez lá a palestrinha, tal, e vamos expandir, zais, e vamos fazer, zais. E aí o que que ele falou? Porque graças ao meu querido Rafael Miotão, o homem mais bonito do Motu, perguntei, Miotão, o que que ele falou? Aí Miotão me deu um resumo rápido. Porque às vezes eu não escutava o que que acabou. Porque eu tava longe, eu tava do lado de fora, né? Tinha muita gente. Aí Miotão me explicou tudo. E aí é o seguinte, fábrica já em operação, tá? A fábrica da Badiate já está em operação. E aí eu também tive informações pelo meu querido Marcelo Barros, do Motor do Mundo, a data de inauguração. Eu não vou falar aqui porque eu não pedi autorização do Marcelo, mas eu quero mandar um beijo também pro Marcelo Barros, queridíssimo amigo, jornalista, Arthur Caldeira também, e o nosso querido Miotão, tá? Todos eles foram lá, a gente bateu papo, trocamos ideia. E o Miotão me falou o seguinte, que sim, a fábrica já está em operação, mas aí vem o meu posicionamento, do Miotão não. Provavelmente eles estão ainda na parte administrativa, tá gente? Ou na parte de montagem, montagem da fábrica. Não já montando moto com esteira ativa, motos sendo montadas, não. Mas há uma data de inauguração oficial da fábrica. Eu não vou falar a data porque eu não fui autorizado. Quem sabe é o meu querido Marcelo Barros, do Motor do Mundo. Vão lá, Motor do Mundo, tanto no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube, tá? Marcelo Barros, meu querido Marcelão, do canal Motor do Mundo, perfil do TikTok e do Instagram. E o Marcelão, ele tá dando todas as notícias, vão saber a data, tudo certo que o Marcelo vai estar nessa inauguração. Só não posso dizer aqui a data, porque quem vai dizer isso é o Marcelo Barros. E, enfim, Abadjad falou do início das operações, e sim, pelo que eu ouvi dos meus queridos jornalistas, né? É que, sim, eles vão seguir o que eles prometeram. Então vai ter fábrica. Mas, gente, é o seguinte, uma fábrica pra estar em operação 100%, ela leva 5 anos, tá? Então se vocês estão pensando que eles já vão botar força total, esquece. É 2029, tá, galera? Eles só vão estar operando 100% em 2029. O Valdir com a Y, ele na palestrinha, ele falou que a fábrica, ele não deu prazo, tá, gente? Esses 5 anos, quem tá falando sou eu, pela experiência que eu tenho. E conhecendo exatamente o mercado. E conversando com pessoas da indústria. E ele falou que uma fábrica, ela pra estar 100% operacional, leva muito tempo, não é rápido. Ele usou esse termo. Mas eu digo pra vocês, provavelmente essa fábrica da Bajad, ela só vai estar full time mesmo, processando tudo, montando tudo, 100% em 2029. Ou seja, começa em 2024 e ela vai estar 100% no final de 2029. Tá? Pra 2030. Putz, Chico, então a gente não vai ter montagem? Claro que vai, mas sempre com percentual abaixo do esperado. Tá? Eles vão montar as motos aqui, mas não vão estar 100%. Não esperem a Bajad já dando shoryuken de fogo na Yamaha Brasil. Não. A Bajad não vai roubar a segunda posição. Roubar não, que não é a palavra certa. Mas não vai tomar a posição da Yamaha em 5 anos. Muito difícil. Eles vão estar ainda crescendo, operando, ajustando, azeitando tudo, corrigindo problemas, corrigindo erros de maquinário. nesses 5 anos, ajustando o time. Então, planejem 10 anos pra Yamaha perder a posição dela. E vai perder. Não duvidem. Vai perder. 10 anos. 5 é muito pouco. Então, sim, a Bajad já está com fábrica, já tem data, eu não posso dizer. vocês vão ver lá no Motor do Mundo, Marcelo Barros, e os outros jornalistas também, que serão convidados. E o seu Valdir Coíbson, ele falou lá da expansão, de concessionários. Sim, vai ter expansão. falou, e aí ele abriu, aí você vê como o cara é o oil man, é o homem óleo. Ele é o CEO, ou o dirigente, mais oleoso do Brasil. Vocês já ouviram, tem um campeonato de homem óleo, oil man nos Estados Unidos. O seu Valdir, imagine o seu Valdir sem camisa. Eita zorra, que visão do inferno. Imagine ele besuntado em óleo. Já imaginaram? Seu Valdir Coíbson, besuntado em óleo. Eita zorra, essa cena do inferno. Ele é o oil man. O cara é tão viscoso, que ele abriu a palestrinha pra galera perguntar as coisas. Tudo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de dizer, eu não digo. O cara tem o media training, ele é mestre do media training. Ele ensina os outros caboclinhos das montadoras tudo. Ele é o oil man. E aí ele abriu lá, é banheira do Gugu. É verdade. Eu acho que o seu Valdir, ele trabalhava lá na banheira do Gugu. Mas enfim, aí ele tava lá e disse, pode abrir as palestrinhas. as perguntas. Aí a menina lá da... Enfim. Aí abriu lá pros povos, tudo lá. Aí as pessoas fazendo as perguntas cretina, perguntas cretinas, mas teve gente fazendo pergunta boa. Teve gente perguntando da NS, esse... e ele... e ele... viscosidade máxima escorregou. Aí o outro perguntou de não sei o que, dos preços, tudo. Ele... escorregou. Rapaz, o cara não dava uma resposta objetiva, velho. Nada. Nada de dizer assim, as coisas funcionam por isso aqui. Nada. Tudo na besontagem. Entendeu? Então não respondeu porra nenhuma. Entendeu? Tudo que vocês queriam saber, ele não disse... Ah, aí... Teve uma hora que ele falou assim, aí perguntaram pra ele, ah, a moto 250, vai ter, não vai ter? Aí ele disse assim, ah, eu não vou falar, porque a menina do marketing, a menina famosa, a menina do marketing, que manda a notinha pelo WhatsApp, com todo respeito a essa moça, tá? Ô, moça do marketing, nada contra, tá? De verdade. Nada contra mesmo. Eu sou cínico, mas agora eu tô tirando... Eu não estou sendo cínico. Eu sou um cínico, mas agora eu tô falando sério. Sem cinismo. Peraí. Peraí. Tá bom. Peraí. Peraí, pronto. Peraí, de novo. Eu não posso ser cínico, não. Peraí. Pronto. Senhorita do marketing, eu não estou sendo... Pô, vocês estão rindo aí no chat, pô. Pô, velho. Deixa eu ser... Para de rir no chat aí, vocês, pô. Eu tenho que ser sério, porque ela vai assistir esse troço. Aí ela vai pensar que eu sou um cínico o tempo todo. Eu sou, mas agora eu preciso não ser. Eu sei, pô. Peraí, mestre. Até você. Peraí. Deixa eu beber água. Peraí, amiguinha do marketing da Bajad. Peraí. Deixa a bichinha. É, Renan. Renan tá dizendo, deixa a bichinha, tio. É verdade. Peraí. Rapidinho. Deixa eu só beber água, moça do marketing. Peraí. Peraí, gente. Para de rir aí, pô. Povo do chat. Para de rir. Ô, me respeita aí, pô. Peraí. É momento sério, pô. É isso aí. Ó. Chegou uma hora lá, eu não estou sendo cínico. Ignore meu riso. Ignore meu riso cínico. Eu não estou sendo cínico. Aí teve uma hora que o seu... Chega. Teve uma hora que o seu... Eu tô sendo de verdade agora, tá? Não é cínico, não. Aí teve uma hora que o seu Valdir Coimson fez assim, aquela jogadinha de marketing. Parece que é combinado, né? Aquele ping-pong com o pessoal do marketing pra dizer, eu não posso falar, mas eu vou falar, tá? Aí ele fez assim... Aí perguntaram da NS 250. Essa bosta é 250. Dominar 250. Essa moto é 250. Aí perguntaram pra ele, ele fez assim... Ah, eu não posso falar não, porque senão é uma menina do marketing. É uma mocinha porque eu esqueci o nome dela. Quem sabe o nome dela aí? Alguém lembra o nome dela? Porque ficou famoso, viu, moça do marketing. Você ficou famosa porque você ficou mandando mensagem de WhatsApp e deu... Ih, deu um quiproco, isso. Porque vocês não lançam nota oficial, entendeu? Aí esse negócio de mensagem de WhatsApp, isso não lança credibilidade nenhuma. Vocês tinham que lançar nota oficial no site, mandar nota oficial pros influenciadores todos, a mesma nota. Mandar nota oficial pra imprensa, a mesma nota. Mas mensagem de WhatsApp não quer dizer nada. Como é o nome dela? Alguém lembra? Ah, Jaqueline. Pronto, Jaqueline. Jaqueline, beijo pra você, tá? Não leve o coração porque eu sou assim mesmo. Aí a Jaqueline tava lá do lado do seu Valdir, né? Obrigado, mestre, Jaqueline. Aí a Jaqueline tava lá do lado do mestre, aí ele elogiou a Jaqueline pela profissão, pela competência. Não duvido. Aí o seu Valdir com o Y tava, obviamente... Fecha os olhos aí, todo mundo. Fecha o olho. Seu Valdir com o Y. Sem camisa, besuntado de óleo. Ele tava assim. Oil man. Ele tava lá, besuntado de óleo, e o povo tentando pegar ele pra segurar e apertar a barriguinha dele. Ele tava só se desviando. Chegaram na pergunta cabriocrática da Moto 250. Aí ele chegou. Rapaz, eu não vou falar porque eu não posso, porque senão a Jaqueline vai brigar comigo. E ela assim... Aquela coisa. A bichinha lá do lado, em pé, assim. Ela... Não pode falar. Aí ele... Ah, se eu falar, ela vai brigar comigo. E ela... Eu vou. Eu vou. Aí ele... Ah, eu não vou falar. Mas eu vou falar. Aí ela... Ah... Imagina, como se Jaqueline tivesse poder sobre o... Oil man. O homem que manda na porra toda. Mas tá bom. Aí fez lá o teatrinho, deu tudo certo. E ele chegou e falou... A moto já está aqui no Brasil. Está no Brasil, mas... Estamos ainda testando. Entendeu? Mas tá no container. Aí, pronto. Então... Oh... Oh... Oh, a moto tá no Brasil. Oh... Xixi, 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 xixi. Mas ainda não podemos falar nada sobre isso. E tá tudo certo. Aí ele virou pra... Aí o teatro feito... Aí ele virou pra... Eu não estou sendo cínico. Eu tô falando a verdade. Jaqueline, você sabe que é verdade. Aí ele olhou pra Jaqueline e falou assim... Ah, eu contei tudo. Aí ela... Aí tá tudo certo, velho. Ficou tudo legal. Eu acho que eles fizeram uma... Fizeram um... Como é que fala? Os artistas fazem? Um ensaio. Eu acho que eles ensaiaram bem. Ficou legal. Enfim... Aí deu tudo certo. Seu Valdir, ele foi totalmente besuntado em óleo. Ninguém conseguiu pegar esse... Esse gordinho. Ei, seu Valdir. Ninguém te pegou, hein? Eita, zorra. Ninguém conseguiu pegar seu Valdir. Porque ele tava besuntado de óleo. Mas, enfim... Foi uma apresentação bastante... Todo mundo assistindo. Todo mundo bastante interessado. E veio também a pergunta do... Ah, tá. Tem mais um. Só pra fechar. Eu juro que eu vou fechar esse negócio da Abadjad. Até rendi demais. Abadjad, ela não... Ela não teve expressividade... Abadjad não teve expressividade nenhuma nesse evento. Foi zero. Mas eu até tô rendendo muito. Porque as polêmicas, né? Abadjad se envolveu em polêmicas das três velas, uma vela. E cagou pro público. Não falou nada. Não deu uma justificativa oficial. Aí... Eu juro que eu vou fechar agora. Aí o seu Oil Man, seu Valdir com Y... E eu imagino que ele deve gostar muito desse nome que a gente deu, né? Esse apelido que a gente deu pra ele. Senhor Valdir com Y. Que é a verdade, né? É Valdir com Y. Mas aí vocês podem chamar ele de Oil Man. Imaginem ele com aquele oclinho, sem camisa, de sungueta. De Oil Man. Todo besuntado no óleo. É, Senhor Valdir com Y. Aí ele foi questionado. Senhor Valdir com Y. E o... As três velas. Rapaz. O Media Training tava lá vermelho. Lá em cima, velho. O cérebro de seu Valdir com Y lá. O cérebro lá. Trabalhando forte. E ele fez... Não, porque... Rapaz, ele fez um... Uma... Sabe? Uma musculação mental pra poder justificar. Hum... Não pegou bem, não. Porque quem entende de mecânica ficou assim... Rapaz, isso aí... Isso aí não faz muito sentido, não. Mas tá tudo certo. Aí ele veio dizendo assim... Eu não tô dizendo que eu entendo de mecânica, não. Porque eu conversei com algumas pessoas que entendem de mecânica. O povo ficou assim... Rapaz, não entendi muito bem isso, não. Aí ele veio... Aí perguntou... Cadê? Por que que agora não é mais de três velas? E agora é uma vela. Aí ele fez assim... Rapaz, é o seguinte, ó. Eu vou agora passar pro caboclo que entende disso. Aí passou pro caboclo que ele não falou alto. E eu não ouvi porra nenhuma. O cara falava mais pra dentro... Eu gritava. Eu mentalmente gritava porque eu não ia gritar, né. Eu mentalmente falava pra fora, porra. Pra fora, porra. Pra fora. E o cara não falava pra fora. E aí... E o cara não falava. Ele só falava pra dentro. E aí foi difícil pra entender. Mas o que que foi dito, né. Foi dito que... Por causa do Promote M5... Sabe o professor Tia Libral? Quem é velho aí? Quem lembra quando o Tia Libral falava com a professora? Aí a professora falava assim, ó. Tia Libral, 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 Tia Libral. Ó, 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 ó. Foi isso. Foi isso que eles falaram. Deram um monte de desculpinha pra poder dizer que agora não são mais três velas, é uma vela só. E aí falaram do M5, né. Agora não faz sentido, porque com três velas, em tese, deveria facilitar a aprovação no M5. Por quê? Eles falaram do B6 lá na Índia, BS6. Mas bom, BS6 é 2020. 2020 já tava aprovada essa moto. Não faz sentido. E aí eles vieram com esse papo do BS6, do M5, uma vela. Hum, não pegou bem. Quem entende da homologação lá na Índia, esse troço não faz sentido. Aí o Android, obviamente que nós levamos o nosso Android Maratini, nós tiramos ele da caixa, porque assim, deu trabalho. Porque a gente levou o nosso Android particular, pra quem não sabe, nós teremos o Android, o Android Maratini. E ele estava do meu lado, ele falando, cara, não faz sentido. Porque o BS6 já, essa moto tá aprovada no BS6. Não faz sentido nenhum. E o Android Maratini chegou e disse assim, ó, isso aí tá me cheirando a economia. Por quê? Porque eles lançaram uma moto similar, que usa uma vela. E eu acho que eles estão querendo, exatamente como o Gilson Souza tá falando aqui, cheirando corte de custo. É isso. Mas eles não quiseram falar isso. Isso tá me cheirando corte de custo, pra deixar a linha de produção mais homogênea. Mas não foi dito isso. Vieram com esse papinho do M5, do BS6, não colou. E como está dizendo aqui a nossa inteligência artificial no chat, pra quem não sabe, nós temos a inteligência artificial, que é o Android Maratini. E que ele estava lá fisicamente. A gente levou o Android com a inteligência artificial em nuvem. E ele diz aqui no chat, foi lançada em 2022 e já estava homologada no Promote M5, com três velas. E o BS6, desde abril de 2020. Então ele me falou isso na hora. Eu tava com o Android do meu lado, o Android Maratini. E ele disse isso, na hora. E eu disse, cara, realmente não faz sentido. Mas ele não jogou a real mesmo. Eu estou falando, quem não jogou a real foi o Sr. Valdir Corribson, oil man. E ele veio com esse papinho. Então, ao invés dele dizer a real, ele diz assim, gente, corte de custo, a gente agora quer deixar a linha de produção mais próxima dos outros modelos que a Bajad já trabalha. Então a gente decidiu colocar uma vela. Sai mais barato, a gente consegue manter um preço bom. A gente consegue manter competitividade. Mas não, veio com esse papinho do M5, do BS6. Eu não achei... Sabe, quando um dirigente vem com esse papo, eu acho que ele trata as pessoas como idiotas. Eu acho que ao invés de ser mais direto com o público e falar para pessoas que querem ouvir as tendências do mercado, a economia de... As montadoras de carro, elas falam das plataformas compartilhadas. Elas apresentam isso para o público. Por que as motos não fazem isso? Por que as motos tratam o seu público consumidor como se fossem idiotas? Eu acho que o Sr. Valdir Corribson ainda não entendeu que o público de moto, ele pode sim compreender que sim, as montadoras querem reduzir custo. E está tudo certo, não tem problema. Entendeu o Sr. Valdir Corribson? Então eu acho que você foi muito besuntoso, sabe? Você estava muito besuntado de óleo e falhou. E é isso, tá? Então, dominar 400 de acordo com o Sr. Valdir Corribson, besuntadíssimo de óleo, né? Oil Man. Vocês podem chamar o Sr. Valdir Corribson agora de Oil Man. Vocês... Agora oficialmente uma vela, mas ele veio com papinho do BS6, do M5, mas na realidade é para cortar custo mesmo. Dominar 200 com ABS na traseira, dominar 160 com ABS na traseira também. Todo mundo ganha, né? Mais segurança. Mas Abadjad foi mais do mesmo, né? Acho que o ápice da Abadjad foi a presença do Sr. Valdir Corribson, que palestra muito bem, né? É realmente a professora do Charlie Brown. E aí E aí E aí Fum, 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 fum. Fum, 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 f FU 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 MENTOL